A CPI da pandemia ouviu hoje a médica Nisse Yamaguchi, defensora do tratamento precoce. Durante a sessão, os senadores também mudaram a pauta de amanhã e pediram que a Copa América não seja realizada no Brasil. O começo das atividades da CPI da pandemia foi marcado pelo protesto de senadores, em especial da oposição, contra a realização da Copa América de futebol no Brasil. Os senadores discutiram, inclusive, a convocação do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para explicarem como o Brasil teria condições de receber o evento em segurança. O senador Humberto Costa anunciou que o Partido dos Trabalhadores ingressou com a ação no Supremo para impedir a realização da Copa América no Brasil. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, apelou até para o jogador Neymar. Eu quero, nessas poucas palavras, presidente Omar, me dirigir à seleção brasileira, aos seus jogadores, ao seu treinador, ao Neymar. Neymar, eu queria dirigir uma palavra a você. Não concorde com a realização dessa Copa América no Brasil. Não é esse o campeonato que nós precisamos agora disputar. Nós precisamos disputar o campeonato da vacinação. Na sequência, a CPI da pandemia passou a ouvir a médica Nisi Yamaguchi. A imunologista e oncologista chegou a ser cotada para assumir o Ministério da Saúde quando Nelson Teich deixou a pasta. Durante a pandemia, ela ficou conhecida por defender o tratamento precoce com cloroquina. A médica negou qualquer tipo de envolvimento em tentativas de alteração da bula do remédio. E afirmou que o atraso no início do tratamento e a dificuldade no diagnóstico determinam o número de mortes pela Covid-19. Mas que a vacina, o uso de máscara e outras medidas é que vão melhorar a situação de todos. Disse ainda que desconhece qualquer tipo de aconselhamento paralelo ao presidente da República e que o que tem feito é uma consultoria eventual específica para os técnicos do Ministério da Saúde. Frisou também que não tem partido e vínculo político e que pode ser colaboradora de qualquer governo. Se nós pudermos utilizar todo o conhecimento científico disponível no momento, estimularmos através dessa casa a pesquisa clínica, a pesquisa científica de novas vacinas, a utilização prática de todos aqueles elementos que nós temos, eu acredito que a gente consiga realmente vencer essa doença. Por quê? O que cura não são os remédios, é a própria pessoa, é o sistema imunológico de cada pessoa. E as medicações servem para otimizar o sistema imunológico, melhoram aquilo que a pessoa tem de base e inclusive fazem parte da diminuição de carga viral e de replicação viral, que é muito importante. Sobre a imunidade de rebanho, termo utilizado para determinar quando a maioria da população já teve uma doença, Nisse disse que no ano passado o tema era pertinente, mas que agora apenas a vacina pode concretizar a imunização geral. Nós tínhamos uma realidade diferente. Nós imaginávamos que uma segunda onda, terceira onda, viriam com os mesmos vírus. Se viessem com os mesmos vírus, nós teríamos sim uma imunidade. Então, para aquele momento, a discussão era pertinente. Então, naquele momento, vossa senhoria esperava que a infecção natural levasse a população à imunidade, era isso? Não era infecção natural e vacinal. Eu citei ali que as vacinas também fariam parte dessa imunidade de rebanho. Para amanhã, a pauta da CPI da pandemia foi alterada. Inicialmente, seria realizada uma audiência pública com médicos, profissionais da saúde e cientistas sobre os protocolos de tratamento e enfrentamento à Covid-19. Mas nesta terça-feira, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, mudou a pauta para convocar a médica Luana Araújo. O nome de Luana Araújo foi anunciado para a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, um cargo novo, criado pelo Ministério da Saúde já na gestão de Marcelo Queiroga. Mas a nomeação nunca saiu. Ela deixou o cargo antes mesmo de assumir. E agora, os senadores querem saber a razão antes da volta do ministro da Saúde, que já teve a reconvocação aprovada. Senadores governistas criticaram a alteração na pauta de última hora. Eu nunca tinha visto ainda na CPI com relação ao desconvite ou desconvocação que ocorreu das pessoas que viriam falar amanhã. Que foi uma coisa que tinha sido combinado, estava pautado já, dois cientistas e médicos renomados contra o tratamento precoce, que é uma dúvida da população, porque a ciência, queiramos ou não, está dividida com relação a esse assunto. Então, amanhã, nós teríamos dois cientistas e médicos renomados contra o tratamento precoce e dois cientistas e médicos renomados a favor do tratamento precoce, e nós não vamos ter.